Uruguai 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 Uruguun 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 Tudo pronto, Juiz Autoriza, rola, rola! Uruguai, ultimamente anda jogando com muita disciplina tática, muito entrosamento, o técnico faz um bonito trabalho, foi agora ou é nunca, tem que ter tudo para frente, Uruguai, vai se deslocando para receber o passe, de cabeça, a Noruega, abriu tudo na direita, Ele está se antecipando muito bem nas jogadas, O Juiz apetou essa pauta, já no finalzinho do jogo, Uruguai, O que adianta ficar com a bola sem o mínimo de objetividade? Será que vai chegar nele? Até agora temos 30 minutos de jogo, Outro Aplausos 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri